Eu tô achando que pode dar certo a minha ideia, hein? Já ajeitei ali um lugarzinho na laje. Vou tentar fazer alguma coisa. Né, gente? Produzir alguma coisa. Mas agora, hoje e amanhã não vai dar, porque meu braço tá doendo muito. E... Assim, problema nos tendões, essas coisas assim. É... Mas depois vocês vão ver. Amanhã é capaz de já dar, já. Porque até uma agulha, gente, que a gente vai mexer... Tava aqui nessa mão aqui, ó. Nesse dedo, ó. Tá até meio inchadinho, ó. O dedo. Tá vendo? Até mesmo pra segurar a agulha, firmar a agulha, não dá. Porque fica inchado e você acaba aqui perdendo aquele movimento natural, né? Mas aí, assim que eu melhorar, que a mão já tiver dando pra firmar, Eu vou fazer o... Alguma coisa pra vocês, né? Porque eu sei que vocês amam e eu também amo fazer. Então, vamos lá. Né, amores? Aí, peço a vocês, assistem os vídeos que já tem no canal, tá? E obrigado pelo carinho. Isso aí. Obrigada, tá bom? Pelo carinho de todos vocês.